Quinta-feira, aqui no programa Em Tuas Mãos, especial do Dia de São José, nós temos uma primeira atração especial para você que nos acompanha neste momento, que é o quadro Igreja em Ação. Nesse quadro nós sempre falamos sobre o trabalho de pessoas, de grupos e movimentos da nossa igreja que evangelizam. No programa de hoje você vai conhecer um pouco do trabalho dos acólitos, aquelas crianças e jovens e até adultos que servem durante as celebrações eucarísticas. Eles têm um papel importante na Santa Missa, ao lado do sacerdote, sempre ali com muito cuidado e com muito zelo. E você confere agora nessa reportagem mais detalhes dessa bonita missão da nossa igreja. Nas celebrações eucarísticas, uma participação em específico é vista pela igreja como essencial para a realização do mistério pascal. A presença dos acólitos, ou coroinhas, como são popularmente chamados, uma participação marcante para que o rito eucarístico se faça verdade no meio do povo. Juntos ao sacerdote, ligados diretamente ao altar, cabe ao coroinha um trabalho que exige zelo e doação, cuidados com os utensílios, paramentos e objetos que são destinados ao culto divino. O estudante de engenharia civil, Adriano Soares, atua como coroinha há 12 anos na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, bairro Vermelha. Levado pela mãe à igreja, ele lembra que manifestou interesse por ajudar no altar ainda pequeno, com apenas 7 anos de idade. Adriano reforçou a importância do acólito para a igreja. Desde a época da minha formação, há quase 13 anos, os meus formadores já diziam, o coroinha, o acólito, ele é, por um lado, aquele que está mais próximo ao sacerdote que celebra, e nós sabemos que o sacerdote celebra na pessoa de Jesus Cristo, e por outro lado, ele é o espelho da comunidade. Então, eu sempre tive muito isso claro na mente. O coroinha é o elo entre o altar e a comunidade. Então, eu sempre, nesse foco, nessas duas faces, o coroinha que se apaixona pela Eucaristia, porque conhece, porque está perto, porque está próximo, e o mesmo coroinha que tem que ter o compromisso de ser um cristão comprometido com a comunidade. Então, sempre procurando dar o exemplo, procurando manter as atitudes de um bom cristão, isso faz um bom coroinha. À nossa reportagem, Adriano mostrou um trecho da Bíblia que impulsiona a sua caminhada na liturgia, o Salmo 69, versículo 10, que diz, Pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. O jovem também fez questão de fazer um convite especial às crianças e adolescentes que sentem vontade de estarem a serviço do altar, e explicou como proceder para participar do grupo de acólitos. Então, eu gostaria de convidar a todos os irmãos e irmãs que estejam interessados nesse serviço. Não temos restrição de idade, não temos restrição de sexo. O que é importante? Precisa ter um coração dedicado a Deus. Então, o acólito é aquele que serve a Deus com alegria. Então, se você sente alegria, se você vê naquelas pessoas que estão servindo ao altar, um modelo de algo que o seu coração deseja ser, então, venha participar conosco dessa alegria, venha conhecer como é o serviço do acólito, o serviço do coroinha, esse serviço tão maravilhoso, e que nos proporciona não só a parte de estar à frente, de estar ajudando, auxiliando, mas também um contato próximo, direto, com a Eucaristia, e principalmente com a figura do sacerdote enquanto mediador entre Deus e o homem. Eucaristia Eucaristia